O que é a organização? O que é a maçonaria? O que é a organização? Muitos dos mais famosos líderes políticos de diferentes nacionalidades foram maçons. George Washington e Harry Truman nos Estados Unidos, Winston Churchill na Inglaterra, Benito Juarez e Lázaro Cardenas no México, Bernardo O'Higgins e Salvador Allende no Chile, José Martí em Cuba, Simón Bolívar na Venezuela, São Martim na Argentina, Santander na Colômbia, são apenas alguns exemplos. No Brasil não foi diferente. Dom Pedro I, José Bonifácio e Deodoro da Fonseca também faziam parte dessa sociedade secreta. As personalidades ilustres que foram maçons não estão restritas ao campo político e podem ser encontradas nos mais diferentes setores. O músico Mozart, o filósofo Voltaire, o mágico Roudini, o escritor Oscar Wilde, o polímata Benjamin Franklin e o empresário Henry Ford são apenas alguns exemplos de famosos que frequentaram as colunas da maçonaria. O Brasil mais uma vez não fica para trás. O músico Luiz Gonzaga, o ator Milton Gonçalves, o jurista Rui Barbosa, o abolicionista Luiz Gama e os revolucionários Bento Gonçalves e Frei Caneca também faziam parte da maçonaria. Mas o que, afinal, é a maçonaria, que sempre reuniu tantos homens de destaque? A maçonaria é um belo sistema de moralidade velado em alegorias e ilustrado por símbolos. Em outras palavras, é uma escola de moral e ética social, cujos ensinamentos são transmitidos aos membros por meio de lendas repletas de personagens, palavras, objetos e sinais que transmitem lições, princípios e valores. Esses ensinamentos são divididos em níveis, que os maçons chamam de graus, e ao evoluir nesses graus, os maçons buscam tornarem-se pessoas melhores e mais atuantes perante suas famílias e a sociedade. Esse modelo educacional da maçonaria é preservado desde a Idade Média, tendo sido herdado pela maçonaria das corporações de ofício dos pedreiros, pelas quais se formavam os trabalhadores seguindo uma hierarquia de três graus, aprendizes, companheiros e mestres. No século XVIII, com o iluminismo, os intelectuais necessitavam de locais em que pudessem se reunir regularmente para debater seus ideais de democracia e liberdade, protegidos das perseguições de estados absolutistas. A maçonaria, pelo seu caráter sigiloso, mostrou-se o palco ideal para esses debates. E com o ingresso de tantos filósofos e pensadores, a maçonaria foi enriquecida com mais graus, além daqueles três primeiros, de cunho mais filosófico e baseados em novas alegorias e símbolos. Ao final do século XVIII, a maçonaria chega ao Brasil, com o surgimento das primeiras lojas maçônicas. Em poucos anos, sua relevância já era tamanha que foi proibida pelo rei Dom João VI, em 1818, por seu protagonismo na Revolução Pernambucana. Os trabalhos maçônicos são retomados logo após o retorno de Dom João VI a Portugal, em 1821. Com pouco tempo de reabertura, a maçonaria brasileira já começa a atuar pela independência do Brasil, tendo sido a grande incentivadora do Dia do Fico. Surge então, em 1822, a primeira potência maçônica regular do país, o Grande Oriente do Brasil, que teve como primeiro grão-mestre José Bonifácio e como segundo grão-mestre Dom Pedro I. Tendo em 2022 completado 200 anos de história no Brasil, a maçonaria regular brasileira é considerada a mais antiga organização da sociedade civil de âmbito nacional. Mas nesses 200 anos, o que ela tem feito pelo país? Como ela atua no presente? E quais são seus planos e desafios para o futuro? Para responder essas perguntas, convidamos o professor Kenio Ismail, maçom grau 33 e pesquisador, com dezenas de artigos e livros publicados sobre a maçonaria no Brasil, que nos abrirá as portas das principais organizações maçônicas do Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso documentário, que abrirá as portas da maçonaria regular brasileira e seus 200 anos de uma rica história que se confunde com a história do nosso próprio Brasil. Essa maçonaria regular brasileira que inicia sua história em junho de 1822, meses antes da própria independência do Brasil, meses antes do Brasil realmente se tornar uma nação e que vem acompanhando o desenvolvimento dessa jovem nação ao longo desses 200 anos. E não há lugar melhor para a gente começar esse documentário do que aqui, no Palácio Maçônico do Lavradil, que desde 1842 até a inauguração de Brasília, foi a sede da maçonaria regular brasileira, antes, quando surge o Grande Oriente do Brasil, lá nos idos de 1822. E nós vamos passar por essa história, contar um pouco da maçonaria e de sua participação na história do Brasil a partir de agora. Que entre essas colunas do Templo Nobre, do Palácio Maçônico do Lavradil, grandes vultos da nossa história brasileira frequentaram as reuniões maçônicas, em que, pese as primeiras lideranças maçônicas, que também eram lideranças do nosso país, como José Bonifácio e Dom Pedro I, não frequentaram esse templo, já que ele foi adquirido pela maçonaria em 1840 e começou sua atividade em 1842, várias das outras personalidades que nós podemos destacar, como Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, e muitos dos presidentes da Primeira República, mais exatamente oito dos doze primeiros presidentes da Primeira República, eles eram maçons e, em algum momento de suas vidas maçônicas, participaram de trabalhos neste templo em que nós estamos, neste exato momento. E então, aqui, a gente pode respirar um pouco da história do nosso país, em especial um pouco dessa história de final do reinado e do início da nossa República. Há que se considerar que Visconde do Rio Branco, o autor da Lei do Vente Livre, da Lei Áurea, da Abolição da Escravatura, foi um grão-mestre e frequentou esse tempo. E é uma personalidade que nós podemos destacar nesse cenário, de que a maçonaria realmente participou ativamente dos momentos históricos que moldaram a nossa sociedade brasileira como ela é nos dias de hoje. Então, a gente vai contar um pouco mais dessa história e conhecer um pouco mais aqui do Palácio Maçônico do Lavradio, que foi a sede da maçonaria regular brasileira nesses primeiros anos, em especial, a partir de 1840, até a construção de Brasília, quando a sede do Grande Oriente do Brasil migrou para a nova capital federal. Como eu disse anteriormente, a maçonaria regular brasileira surge em junho de 1822 com a fundação do Grande Oriente do Brasil. E por muitos anos, o Grande Oriente do Brasil foi a única organização maçônica brasileira a qual todas as lojas maçônicas em funcionamento no nosso país eram vinculadas. E aqui também funcionava o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo Aceito, que é o rito mais praticado no Brasil e em todo o mundo. Então, tudo se concentrava aqui no Palácio Maçônico do Lavradio, em que se tratasse de maçonaria. Toda maçonaria, seja no simbolismo, os três graus simbólicos de aprendiz, companheiro e mestre, seja nos chamados altos graus, que no caso do Rito Escocês Antigo Aceito são 33 graus, essa administração do quarto ao trigésimo terceiro grau é responsabilidade do Supremo Conselho na época do Império do Brasil, todos eles funcionavam juntos com comitantes aqui no Palácio Maçônico do Lavradio. E por muitos anos, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil assumia automaticamente soberano, grande comendador do Supremo Conselho do Brasil. E assim a gente tinha o funcionamento da maçonaria brasileira, em especial aqui no Templo Nobre, onde grandes acontecimentos ocorreram, não só para a história do Brasil, mas principalmente para o desenvolvimento da nossa sublime instituição. E a partir de Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso Império do Brasil chega ao fim e inaugura-se a república, chamada Estados Unidos do Brasil, nome que nós manteríamos até a década de 60, do século XX. Mas a maçonaria brasileira não ficou alheia a essa mudança de paradigma de uma monarquia para uma república. E nós podemos ver por alguns dos grão-mestres que serviram a maçonaria e também serviram o nosso país. E aqui também nós temos uma figura importantíssima para o nosso país, que foi Quintino Bocaiuba, esse mineiro que foi um dos seis cidadãos que trataram da proclamação da república na casa de Benjamin Constant, e todos esses seis eram maçons. E o mais interessante é que essa primeira república proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca teve um ministério todo formado por maçons do Grande Oriente do Brasil, que até aquela época era a única potência simbólica da maçonaria regular brasileira em atividade no nosso país. Isso só viria a mudar em 1927, graças a Mário Bering, que também foi um grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Como a gente já contou, funcionava dentro do Grande Oriente do Brasil também o Supremo Conselho do Rito Escocês. E esse Supremo Conselho tinha como seu governante, o cargo de soberano grande comendador, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Contudo, as conferências mundiais de Supremos Conselhos, das quais o Brasil também fazia parte, começaram a alertar da questão da irregularidade de que o grão-mestre da potência simbólica, no caso o Grande Oriente do Brasil, não pudesse acumular o posto de soberano grande comendador do Supremo Conselho, dando um prazo para que o Brasil corrigisse essa irregularidade ou perderia seu assento nas conferências mundiais de Supremo Conselho. Mário Bering começou esse trabalho em 1917 e até 1925 ele conseguiu fazer o desvencilhamento do Grande Oriente do Brasil com o Supremo Conselho do Rito Escocês, renunciando ao cargo de grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e permanecendo apenas como soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês. Contudo, um de seus sucessores, Otávio Kelly, ele decide desfazer esse tratado entre o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conselho do Brasil e Mário Bering, na figura de grande comendador do Supremo Conselho do Brasil, rompe as relações com o Grande Oriente do Brasil, declara o território brasileiro maçonicamente desocupado no simbolismo, o que dá origem à fundação das grandes lojas maçônicas estaduais brasileiras, hoje confederadas, a CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa história tanto no Supremo Conselho quanto na CMSB. E hoje nós estamos aqui em Brasília, na capital do nosso país, onde também está localizada a nova sede do Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, que, como nós vimos, foi fundado em 1822, adquiriu sua primeira sede em 1842, o Palácio Maçônico do Lavradio, que nós já conhecemos, e com a inauguração de Brasília, a nova capital do país, mudou sua sede aqui para Brasília e construindo o seu complexo aqui na 913 Sul. Estamos precisamente no Museu da Maçonaria Brasileira, localizado aqui dentro da sede do Grande Oriente do Brasil, e vejo aqui ao meu lado a galeria de ex-presidentes da República, que eram maçons. Então nós temos aqui, desde Marechal D'Eodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, passando por 12 presidentes da República, que eram maçons, tendo por último, o nosso irmão, Jânio Quadros, que foi nosso último presidente, de fato, maçom na nossa República. O Brasil já teve 38 presidentes da República, sendo que 12 deles eram maçons e maçons ativos, participativos na maçonaria. E agora nós vamos fazer um tour pelo Museu Maçônico do Grande Oriente do Brasil, que conta um pouco dessa história de 200 anos de atividade no nosso país. E aqui nós temos uma prova incontestável da realidade da participação da maçonaria nos momentos mais importantes da história do nosso Brasil. Aqui nós temos uma réplica de uma das penas em que a nossa princesa Isabel assinou, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea acabando com a escravidão no Brasil. Todo o movimento de abolição da escravatura teve uma participação ativa da maçonaria brasileira. E ela assinou três vias da Lei Áurea usando três canetas de ouro distintas presenteadas pela maçonaria e entregues pelo Visconde do Rio Branco. A família imperial brasileira cedeu uma dessas penas originais para o Grande Oriente do Brasil, que aguardem um cofre e mantém essa réplica idêntica aqui à disposição para os visitantes do Museu da Maçonaria Regular Brasileira. Nós estamos aqui na sede do Supremo Conselho do Grau 33, do Rito Escocês Antigo e Aceito, da Maçonaria para a República Federativa do Brasil. Para entendermos o que significa esse longo nome, a gente precisa antes voltar lá no início sobre o que é a maçonaria. A maçonaria é um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos. Muitos autores compreendem isso como a ciência da moralidade. E ela é conceituada dessa forma como uma ciência no sentido lato da palavra, que significa um corpo de conhecimento sistematizado que pode ser ensinado ou aprendido por meio de alegorias e símbolos. E esse conhecimento, no caso da maçonaria, é a moralidade, são as virtudes sociais. E você entra na maçonaria no primeiro grau da maçonaria. Os três primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre, eles são administrados por o que a gente chama de potência simbólica, que é um grande oriente ou uma grande loja maçônica. Agora, se você quer ir além desses três primeiros graus e estudar maçonaria mais profundamente e mais a fundo nos ensinamentos maçônicos, você vai cursar os altos graus da maçonaria. Então, depois do terceiro grau da maçonaria, você vai cursar em outra instituição. No caso do rito escocês Antigo e Aceito, que é o rito mais praticado não só no Brasil, mas no mundo, além do terceiro grau, há 30 graus. Então, é um sistema de 33 graus. E do quarto grau ao 33º grau, ele é administrado por um supremo conselho, que no caso aqui é esse supremo conselho do grau 33º para a República Federativa do Brasil, que administra dos graus 4º ao 33º do rito escocês em todo o território brasileiro. Não por acaso, muitos maçons chamam os altos graus de faculdade de maçonaria. Porque enquanto você gasta em torno de dois a três anos para cursar os graus simbólicos de aprendiz, companheiro e mestre, você gasta em torno de sete a dez anos para cursar os altos graus do grau 4º e ao grau 33. E nós vamos conhecer um pouco da história do Supremo Conselho, que, como nós dissemos, ele funcionava junto do Grande Oriente do Brasil, lá no final do século XIX e início do século XX, e como que ele saiu do Palácio Maçônico do Lavradil e veio aqui para Jacarepaguá, onde nós estamos neste momento. Para entendermos um pouco dessa história do Supremo Conselho e sua chegada no Brasil, nós precisamos lembrar quem foi este senhor cujo busto está nessa área central aqui da sede do Supremo Conselho. Francisco G. Acaiaba de Montezuma não era seu nome de batismo, que se chamava Francisco Brandão. Porém, quando ocorreu a independência do Brasil, em homenagem à independência, o irmão Francisco procurou mudar seu nome exatamente para homenagear a nacionalidade brasileira em sua origem, adotando um nome de raiz tupi e outro de raiz não tupi, além do nome Montezuma, que é homenagem ao último imperador azteca do México. Montezuma era um político muito respeitado no Brasil e, quando o Brasil alcançou sua independência, foi instalada uma Assembleia Constituinte para fazer a primeira Constituição do Império Brasileiro. E Montezuma era a grande liderança dessa Assembleia Constituinte. Como deputado nessa Assembleia, eram os seus discursos que ditavam o ritmo das mudanças que essa Constituição viria a ter. Havia, claro, outras grandes lideranças, como José Bonifácio, também maçom, e Carlos Antônio de Andrada, que também era maçom. Mas a figura do Montezuma, pela sua oratória impecável e pelo seu raciocínio rápido, era de destaque nessa Assembleia Constituinte. Contudo, Dom Pedro I teve notícia que a Constituição que esses constituintes estavam desenvolvendo para o Brasil era uma Constituição liberal que moderava, que reduzia o poder absoluto do Imperador. E Dom Pedro, por isso, determinou no dia 12 de novembro de 1823 que seu exército cercasse a Assembleia Constituinte e prendesse os seus principais líderes, entre eles, claro, Montezuma. Montezuma, então, foi condenado ao exílio e foi de navio para a Espanha, mas não foi bem aceito na Espanha, tendo que se mudar para a França. Os registros policiais da época indicam que os policiais de Paris vigiavam Montezuma 24 horas enquanto ele estava lá. E os registros ainda indicam que ele era uma pessoa reclusa, que se dedicava muito à leitura e só saía de casa para ir a bibliotecas, museus e livrarias para adquirir livros. Contudo, essa pressão que ele sentia ao ser vigiado na França fez com que ele procurasse passar temporadas na Inglaterra e também na Bélgica. E nessas temporadas ele se dedicava muito às atividades maçônicas. Numa dessas temporadas, vivendo na Bélgica, ele recebeu uma carta patente do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo Aceito da Bélgica em março de 1829 para fundar um Supremo Conselho no Brasil quando ele retornasse ao Brasil. Isso só viria ocorrer em 1831, quando Dom Pedro abdica do trono e retorna para Portugal, deixando aí o terreno livre para que Montezuma voltasse para o Brasil. Ao voltar para o Brasil, ele tinha sido eleito deputado mesmo em sua ausência e toma posse como deputado federal e faz os primeiros discursos em defesa da abolição da escravatura. Então foi Montezuma o primeiro político brasileiro a defender publicamente a abolição da escravatura e nós, da maçonaria, temos muito orgulho disso. Contudo, ele não instala o Supremo Conselho ainda em 1831. Deixa para instalá-lo só no dia 12 de novembro de 1832, que era uma data simbólica para Montezuma, já que em 12 de novembro de 1823 ele havia sofrido a noite da agonia e havia sido condenado pelo exílio. Então ele retorna e instala o Supremo Conselho nessa data simbólica, já que 12 de novembro de 1832 tem os mesmos numerais de 12 de novembro de 1823, apenas invertendo os dois últimos números. Assim, o Supremo Conselho que governa os graus 4 ao 33 do rito escocês antigo e aceito, eles passam a funcionar no Brasil pelas mãos do soberano grande comendador Montezuma, o primeiro soberano grande comendador do Brasil. E quando a gente fala em rito escocês, a palavra rito muitas vezes gera uma certa dúvida nas pessoas, já que maçonaria não é uma religião, é uma ciência da moralidade. acontece que a maçonaria tem seu próprio vocabulário e fazendo uma analogia, essa ciência da maçonaria ela é ensinada por meio de escolas e essas escolas são chamadas na maçonaria de ritos. Então o Brasil tem uma pluralidade de ritos, trabalha com vários ritos e o mais praticado é o rito trazido para o Brasil por Montezuma em 1832 com a carta de 1829 emitida pela Bélgica. Esses ritos eles são divididos em graus que nós chamamos de graus maçônicos como explicado no rito escocês 33 graus que é o equivalente a séries ou semestres do ensino comum. E esses graus tem seus rituais que são o equivalente a livros didáticos dessas séries. Então a maçonaria realmente funciona como uma escola de moralidade com suas séries, seus livros didáticos e seus cursos nas suas escolas que são o que nós chamamos de ritos maçônicos. E aqui nós voltamos à figura de Mário Berink que nós já apresentamos sua figura pelo quadro no Palácio Maçônico do Lavradil. Era grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil e soberano grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês como seus antecessores mas garantiu a prática da regularidade internacional como era exigido pelos demais Supremos Conselhos do mundo separando o Supremo Conselho do Grande Oriente e garantindo a soberania e a autonomia e a independência do Supremo Conselho dos graus simbólicos como é a prática hoje em todos os países que tem um Grande Oriente ou uma Grande Loja e um Supremo Conselho devem funcionar dessa maneira. graças a Mário Beric essa separação foi feita inicialmente de forma amigável até que o Grande Oriente do Brasil através de um novo grão-mestre Otávio Kelly recusou essa separação exigindo assumir o Supremo Conselho e para garantir a soberania do Supremo Conselho Mário Beric retira o Supremo Conselho de dentro do Palácio Maçônico do Lavradil trazendo o Supremo Conselho para um campo neutro atualmente aqui na sua sede em Jacarepaguá e com isso declara o território maçônico no simbolismo desocupado para a fundação das Grandes Lojas nascendo a partir de 1927 as primeiras Grandes Lojas seguindo um modelo norte-americano com uma grande loja por cada estado e é por isso que aqui ele também é reconhecido como o fundador do sistema das Grandes Lojas. Diferente das Grandes Lojas e Grandes Orientes que convivem em harmonia mais de um dentro do mesmo território dentro de um mesmo estado ou mesmo país os Supremos Conselhos seguem uma regra diferente já que possuem uma constituição própria do rito escocês antigo aceito podendo existir apenas um por país e esse um tem que comprovar que é uma descendência do Supremo Conselho Mãe do Mundo fundada em maio de 1801 em Charleston na Carolina do Sul nos Estados Unidos da América. A linha de Montezuma que veio da Bélgica que veio da França que veio do Supremo Conselho Mãe do Mundo ela é ininterrupta e assim como a linha dos soberanos dos Grandes Comendadores que vieram desde Montezuma até os dias de hoje passando por Mario Beric o atual soberano grande comendador do Supremo Conselho da República Federativa do Brasil é o soberano grande comendador Jorge Luiz de Andrade Lins que concordou de nos receber para uma breve entrevista. Conselho Mãe do Mundo modelo atual em 1801 com a criação do Supremo Conselho chamado Mãe do Mundo em 1801 o Brasil recebeu sua carta constitutiva sua alteração de fundação em 1829 em antiguidade o nosso Supremo Conselho é hoje o quinto Supremo Conselho mais antigo do mundo em atividade o terceiro maior número de membros primeiro sul dos Estados Unidos segundo ao norte dos Estados Unidos Brasil no terceiro em relação ao Supremo Conselho o maior do mundo em relação ao país Estados Unidos e Brasil na verdade os próximos conselhos eles obedecem de uma forma geral de uma forma geral mesmo na verdade parece que é absoluta as grandes constituições de 1786 o artigo 5º determina que só pode existir um em cada país uma invenção do Supremo Conselho do Brasil nos Estados Unidos prevê o artigo 5º que poderão ter dois nos Estados Unidos o norte e sul o norte é filha do sul mas mantém-se o conceito que pode existir um em cada país nosso então é o quinto mais antigo e o regular para o Brasil a nossa história confunde-se com a própria história do nosso país haja vista que nossas fileiras passam diversas personalidades passaram pessoas importantes e que muito contribuíram para o progresso do Brasil o Supremo Conselho é uma instituição responsável pelos graus escoceses do país do país e agora nós seramos recebidos pelo soberano Grão-Mestre-Geral do Grande Oriente do Brasil nosso irmão Múcio Bonifácio que nos considerar uma entrevista para o nosso documentário nós sempre estivemos inseridos nesse futuro em todos os momentos o futuro na época da independência do Brasil era exatamente se libertar do julgo de Portugal e poder ter atividades que contemplassem a população brasileira na época da abolição da escravatura eu me recordo que Rui Barbosa fez trabalhos notáveis antes mesmo de ter a relevância que teve dentro do fator histórico brasileiro então estar presente na sociedade e de maneira positiva sempre foi uma referência eu percebo a cada momento que a presença da maçonaria tem sido relevante posicionar na vida do país em relação a justa distribuição de riqueza a priorização da educação nós não podemos continuar com níveis de pouca assistência educacional quando você anuncia um corte orçamentário e se atinge a educação logo de início em detrimento de outras atividades nós temos que nos preocupar com isso muito provavelmente uma atuação forte na maneira mais definidora de melhorar esses aspectos sociais a maçonaria tem importância e tem condições para isso se um dos focos da nossa atuação é o aprimoramento das pessoas e aprimoramento daqueles que conosco compartilham nas nossas organizações maçônicas é preciso que nós voltemos a atenção para balizar orientar e opinar de maneira decisiva em alguns pontos que possam reverter em atuação da sociedade brasileira nós estamos aqui na sede da CMSB a confederação da maçonaria simbólica do Brasil que reúne as 27 grandes lojas regulares brasileiras 26 nos estados mais a do distrito federal a CMSB como nós vimos nasceu da união das grandes lojas que surgiram a partir de 1927 de uma cisão do grande oriente do Brasil por conta de uma irregularidade de prática na qual o grande oriente do Brasil também governava os altos graus também governava o supremo conselho com a saída do supremo conselho para garantir a regularidade da maçonaria brasileira o território maçônico brasileiro foi declarado desocupado dando as portas abertas para o ingresso das grandes lojas no Brasil que seguiram o modelo americano com uma grande loja em cada unidade da federação em cada estado e no distrito federal esse modelo americano a gente vê pela própria sede da CMSB já que o grande oriente do Brasil segue um modelo da república federativa do Brasil em que se tem um estado grande e grandes orientes que são obedientes a esse estado já o modelo americano que é o seguido pelas grandes lojas você tem um estado mínimo uma confederação pequena que funciona num escritório modesto no coração de Brasília e grandes lojas estaduais mais autônomas soberanas independentes e fortes que estão mais próximas do maçom que estão na ponta na cidade seja na capital ou no interior e aqui nós seremos recebidos pelo secretário-geral da CMSB nosso irmão Aldir no Brasil que nos concederá uma breve entrevista no Brasil existem basicamente três vertentes da maçonaria regular seria o grande oriente do Brasil existente aqui no Brasil desde 1822 a CMSB que é a confederação da maçonaria simbólica do Brasil existente desde 1927 e a confederação maçônica do Brasil que é a Comab existente desde 1973 a CMSB ela foi criada em 1927 através de um manifesto de Mário Berg onde foram criadas algumas grandes lojas e essas grandes lojas com o passar do tempo foram criando outras grandes lojas hoje nós temos um pouco mais de 3.300 lojas espalhadas pelo país um pouco mais de 107 mil mações e nos 27 estados nos 26 estados e no Distrito Federal fazendo assim 27 grandes lojas no território nacional então a CMSB ela tem sede em Brasília e tem um secretário-geral que é eleito a cada dois anos e alguém que preside as nossas reuniões as nossas assembleias que é sempre o grão-mestre da nossa última Assembleia Geral Ordinária Anual E hoje nós estamos aqui em Belo Horizonte capital do estado de Minas Gerais sede do Grande Oriente de Minas Gerais fundada em 1944 onde também funciona a sede da Comab a Confederação Maçônica do Brasil fundada em 1973 e nós vamos entender um pouco dessa história dessa terceira vertente da maçonaria regular brasileira que é a Comab como dito o Grande Oriente de Minas Gerais nasce em 1944 e surge a partir do Grande Oriente do Brasil como um Grande Oriente federado ao Grande Oriente do Brasil como nós vimos o Grande Oriente do Brasil funciona como uma federação com grandes orientes estaduais federados ao Grande Oriente do Brasil e lojas jurisdicionadas a esses Grandes Orientes estaduais e esses Grandes Orientes como era o caso do Grande Oriente de Minas Gerais eles eram subordinados obedientes ao Grande Oriente do Brasil como uma potência guarda-chuva desses Grandes Orientes e com o passar das décadas muitos desses Grandes Orientes os principais desses Grandes Orientes estaduais começaram a questionar o Grande Oriente do Brasil pela falta de autonomia dos Grandes Orientes estaduais na tomada de decisão quanto a suas lojas jurisdicionadas essa tensão entre os Grandes Orientes estaduais e o Grande Oriente do Brasil ela foi aumentando com o tempo até chegarmos em 1973 quando ocorreu um processo eleitoral conturbado entre um candidato da oposição Atos Vieira de Andrade aqui de Minas Gerais que serviu como grão-mestre aqui do Grande Oriente de Minas Gerais contra Osmany de Resende que representava os estados do Maranhão e do Espírito Santo o Atos Vieira de Andrade tinha apoio da maioria dos Grandes Orientes estaduais e defendia essa autonomia dos Grandes Orientes estaduais perante o Grande Oriente do Brasil contudo apesar de ter sido vencedor daquele pleito o processo eleitoral realizou uma série de impugnações de votações a ponto de Atos Vieira de Andrade não ser mais considerado vencedor que era um candidato de oposição e o candidato de situação Osmany de Resende ser declarado o vencedor daquele pleito essa situação essa tensão que já existia há décadas entre os Grandes Orientes federados e o Grande Oriente do Brasil e o processo eleitoral que levou essa situação da derrota de Atos Vieira de Andrade mesmo com o apoio da maioria maciça dos irmãos levaram os dez principais Grandes Orientes estaduais que eram federados ao Grande Oriente do Brasil a se reunirem a declararem o seu desligamento unilateral do Grande Oriente do Brasil e a fundarem uma confederação para a união desses dez Grandes Orientes que foi o berço do que hoje se transformou a Comab a confederação maçônica do Brasil hoje a Comab está presente em praticamente todos os estados brasileiros com novos Grandes Orientes sendo fundados por esses Grandes Orientes que se desligaram em 1973 do Grande Oriente do Brasil apesar do início dessas cisões e como a gente viu o Grande Oriente do Brasil de 1822 sofreu uma cisão em 1927 perdendo mais da metade das suas lojas o que deu origem ao nascimento das grandes lojas confederadas a CMSB a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e em 1973 sofre essa segunda grande cisão com o surgimento da Comab a Confederação Maçônica do Brasil hoje essas três vertentes elas vivem em união em harmonia e promovem reuniões e trabalhos em conjunto isso tem ocorrido dos últimos anos para cá em que os princípios da maçonaria prevaleceram sobre essas questões do passado que promoveram essas divisões então hoje todos trabalham de forma unida em busca do bem comum que é o objetivo da maçonaria que é melhoramento do homem o desenvolvimento moral do homem e que esse homem melhorado impacta positivamente na sua sociedade buscando a felicidade da humanidade e o bem estar de todos e agora nós vamos ser recebidos pelo grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais e presidente da Comab irmão Vanderlei Geraldo de Assis que nos concederá uma breve entrevista a Comab ela foi na realidade ela foi criada como colégio de grão-mestre em 73 ela é colégio de grão-mestre do Brasil em 91 que nós adotamos a nomenclatura Comab que é a Confederação Maçônica do Brasil hoje nós estamos praticamente em todo o território brasileiro somente dois estados nós não estamos ainda que é o Espírito Santo e Tocantins no restante nós estamos o Espírito Santo já está em negociação provavelmente até o final do ano no início do ano que vem já teremos uma potência lá no Espírito Santo nós estamos chegando por último nós temos que estar bem afinado com todos que já estão lá essa é a nossa meta como presidente da Comab a gente orienta sempre olha meus irmãos vamos dialogar vamos conversar vamos entrar no acordo com quem já está no território o Grande Oriente do Brasil o Grande Loja Maçônica vamos conversar dialogar para nós implantarmos a nossa potência e está sendo nós estamos assim graças a Deus está indo muito bem então a Comab ela tem certeza que daqui a uns anos ela estará cobrindo todo o território brasileiro e somando com as outras vertentes maçônica para praticar sempre a melhor maçonaria do Brasil maçonaria ela é dividida em lojas maçônicas as lojas maçônicas inseridas em municípios em bairros em distritos elas procuram na sociedade pessoas e trazem para o seu seio e através dos ensinamentos morais e éticos de toda a filosofia maçônica procuram melhorar o ser humano na maçonaria aprende-se fundamentalmente a respeitar as pessoas a conviver em grupos a entender que a força da união tem a prevalência sobre a individualidade e a maçonaria fornece também um outro insumo na vida das pessoas respeitar as famílias ter um sentimento cada vez mais próprio de pátria e também de respeito às instituições maçonaria tecnicamente falando é uma escola de moral e ética e é uma escola filosófica mas filosoficamente falando para mim a maçonaria é a verdadeira medida de um homem ah mas como assim eu penso sim vocês ao entrarem em alguma cidade vocês já repararam que tem um adorno com o compasso e o esquadro e por que que a maçonaria utiliza compasso e esquadro que são ferramentas tradicionais dos pedreiros é porque a maçonaria acredita que a grandeza de um homem ela possa ser medida não pela sua riqueza ou pela sua fama mas sim por suas ações a maçonaria eu diria que não é sigilosa não é secreta eu diria que a maçonaria ela é discreta nós utilizamos muito firmemente um preceito bíblico que diz que o que uma mão faz que a outra não veja então tudo que a maçonaria faz ela não sai alardeando aos quatro cantos do mundo o que a maçonaria faz ou deixa de fazer mas a maçonaria tem uma participação social muito grande e isso é visível em todo o país as atividades maçônicas elas estão aí disponíveis para quem quiser conhecer então esse caráter sigiloso que colocaram na maçonaria isso já foi há muito tempo isso é vamos falar isso é mais de 300 anos que foram falados esse caráter sigiloso secreta hoje a maçonaria não tem esse caráter sigiloso esse caráter secreto ela pode ser assim discreta ela pode ser discreta mas nós temos endereço fixo os nossos tempos todos é conhecimento de todos para você ter uma ideia a minha loja tem 152 anos e ela sempre promove visitações públicas para escolas faculdades que querem conhecer a história da maçonaria porque eles aprendem isso na faculdade então nos procura para ver como que é de fato o que acontece o que não acontece nós temos um museu lá muito rico tem histórias lá interessantes da nossa história do Brasil onde a maçonaria participou ativamente então nós não somos secretos não somos sigilosos o sigilo que existe é que todo iniciado tem o seu sigilo em termos de sinais mas isso faz parte do ritual de iniciação mas a maçonaria em si não é secreta qualquer um que pesquisar na internet vai ver tudo isso ela está aberta nós estamos atualmente a pergunta se refere a exposição atual no grande oriente do brasil experimentando uma nova fase nós temos certeza da nossa força histórica do grande oriente do brasil e da maçonaria brasileira vou relacionar aqui tudo aquilo que é muito falado perante a sociedade no nosso âmbito interno participação na independência do brasil na poluição da escravatura na proclamação da república em assistência social aos flagelos trazidos pelas primeira e segunda grande guerra mundial no movimento de redemocratização do país enfim tantas outras participações que são muito conhecidas da sociedade e dos maçons mas a preocupação é como mostrar um processo de inovação porque todos nós sabemos que para chegar a dois séculos o grande oriente do brasil e a própria maçonaria brasileira passou por muitas fases difíceis imaginemos é que uma sobrevida ao longo de dois séculos trouxe no mínimo soluços para todas as nossas organizações mas eles foram superados pela força dos quadros maçônicos pela voluntariedade e pela contribuição espontânea porque são organizações mantidas com os recursos dos seus próprios associados não há participação assim de poder público enfim a imperiosidade da participação de cada uma dessas organizações tem um peso relevante dos seus próprios esforços então eu enxergo que inovar permanentemente é trazer para esse contexto outras alterações vou colocar aqui um caso para essa referência que estou dizendo agora o GOB já tem inteligência artificial chegamos a conclusão de que ter essa força tecnológica é determinante 24 horas no ar todos os meses ininterruptamente e durante todo o ano aí o associado achona o nosso GOBOT a inteligência artificial do GOB e tem informações não na totalidade porque algumas delas dependem às vezes de referenciar áreas específicas mas as mais volumosas tem atendimento digital vou também dar mais um exemplo dessa preocupação de fazer uma transição entre a tradição e a inovação nós temos também no caso da orientação ritualística o SÓ o Sistema de Orientação Ritualística que tem travas e é permanentemente colocada à disposição dos associados orientações dos ritos praticados pelo Grande Oriente do Brasil eu poderia aqui enumerar muito mais sobre esse processo mas o fundamental é dizer que nós não estamos apenas preocupados em manter as nossas tradições elas são muito importantes como referência mas não são determinantes para chegarmos ao terceiro quarto ou quinto século a obra maçônica como um todo perpetuou-se na história por sua imensa habilidade em adaptar-se às necessárias mudanças que o mundo lhe impôs com isso tornou-se com excelência um misto de tradição e modernidade mas a obra brasileira foi forjada por desafios já vislumbra tais adequações a fim de atender às exigências do mundo atual vivemos um mundo novo aliás um novo mundo novo o homem com a minha idade por exemplo presenciou o rádio a válvula também vir chegar o transistor e posteriormente os circuitos integrados é uma humanidade que passou por essas fases pode ter uma ideia do que podemos ter no futuro o metaverso está aí usaremos cada dia mais a tecnologia disponível entretanto acredito que os encontros presenciais toque embora mais espaços ainda são essenciais essa evolução tecnológica que não vai parar e nós temos que estar seguindo ela porque senão nós vamos ficar para trás então nós temos que colocar no nosso meio pessoas jovens e aí nesse ponto que eu falo os nossos sênios demolês tem que participar das nossas fileiras são eles que vão trazer essas novas e manusear essas novas tecnologias que estão vindo por aí eu te digo porque quando eu iniciei eu tinha 27 anos eu trabalhava numa empresa de telecomunicações eu fui da época em que ainda existia aquele fio nu e o telefone muitos do interior você só comunicava com o magneto e aquele manivelinho que você tinha que tocar para comunicar olha o que evoluímos nem tanto tempo tem assim quando chegou aos 20 anos atrás para vocês terem uma ideia a nossa diretoria comunicava conosco no interior através de videoconferência isso era uma coisa fabulosa porque só as grandes empresas que detinham essa tecnologia porque era muito cara hoje nós fazemos videoconferência daqui agora se eu quiser eu pego o celular e fazemos a nossa videoconferência tranquilamente isso em 20 anos imagina daqui 10 anos essas tecnologias todas num banco de dados e o facebook eu acho que vai ser o mais indicado para pegar todo esse banco de dados e todas essas plataformas inserido numa já temos aí holograma várias empresas grandes já possuem esse holograma você vai coloca a pessoa onde você quiser então essa tecnologia ela é muito bem-vinda a maçonaria vai ter que se adaptar e vai adaptar eu tenho certeza ela sempre se adaptou e a nova geração que está aí eu tenho certeza que vai dar conta a maçonaria ela tem os trabalhos presenciais que nós sabemos que nunca deixarão de existir é o que mantém a maçonaria viva são os trabalhos presenciais a fraternidade o amor o calor humano que nos mantém sólidos mas é lógico que com o advento da pandemia e a inserção nesse mundo virtual muitas coisas mudaram e precisam continuar mudando as sessões híbridas hoje são a realidade parte da sessão presencial e parte virtual isso facilita para que nós tenhamos palestrantes de diversas localidades do Brasil e do mundo participando de uma cerimônia no lugar mais longínquo que for de mais difícil acesso um palestrante que teria que viajar horas e horas despesa com hospedagem de repente o palestrante da sua própria residência ele pode entrar virtualmente dentro de uma loja maçônica e realizar ali as suas atividades e agora a grande loja maçônica do estado de Rondônia começa a trabalhar também com o metaverso que é uma realidade também que vai logo logo fazer parte do dia a dia das pessoas e os testes são bem satisfatórios é como se a gente estivesse realmente dentro de uma loja maçônica participando de uma sessão completamente virtual é lógico que muita coisa tem que evoluir ainda principalmente na questão da segurança mas é algo também que não tem volta a modernidade a evolução tecnológica ela chega para todos os ramos e também a maçonaria a maçonaria ela participou de vários eventos históricos do Brasil todos eles os grandes eventos maçonaria passaram por um tempo maçônico hoje nós estamos passando por um período que temos que atuar positivamente a favor da sociedade nós não podemos deixar que a maçonaria se contamine são pessoas que não tem o menor escrúpulo falando na nossa ordem sem conhecimento nós temos que mostrar à sociedade quem somos e eu tenho certeza que ela vai precisar e muito da maçonaria e nós estamos aqui porque nós somos construtores sociais nós somos formadores de opinião então as nossas opiniões tem que ser levadas as nossas virtudes os nossos valores morais éticos tem que ser disseminados pela sociedade então a maçonaria sempre irá participar da sociedade hoje 60% da população brasileira não conhece maçonaria e não sabe o que é maçonaria então a maçonaria precisa estar junto a sociedade trabalhando mais na sociedade para que a sociedade saiba o que é maçonaria e também saiba qual é a importância da maçonaria para a sociedade a maçonaria ainda tem muito a contribuir principalmente no momento político do Brasil e do mundo onde o combate à corrupção a manutenção do Estado de direito a manutenção do Estado democrático isso tudo é muito importante a maçonaria tem que estar antenada e trabalhando para a manutenção das leis vigentes no país e também da nossa constituição essa questão dessas manifestações eu diria irracionais contra as atividades maçônicas trazendo mentiras é de uma enorme eu diria injustiça porque o ambiente maçônico é muito propugnado por uma circunstância para ser maçom mais do que religião é preciso ter religiosidade mais do que uma crença no ente supremo é preciso um compromisso efetivo em acreditar num ente supremo eu então penso assim de maneira muito clara de que as nossas atividades diárias cada vez mais impulsionadas por comunicações eu vou dar um dado aqui o nosso as nossas plataformas digitais elas tem uma movimentação muito expressiva no ano passado passamos de um milhão e meio de referências de consultas no Google e outras plataformas e assim o aproveitamento orgânico dessa linha expressiva de ferramentas oferecidas pela técnica moderna de comunicação tem sido muito acompanhadas por nós e assim sucessivamente acontece com todas as potências regulares da maçonaria brasileira eu coloco aqui também é que cada vez mais nós estamos convencidos de que o nosso trabalho é diário não é esse trabalho ocasional dessas críticas ocasionais que a gente às vezes se preocupa e tem que preocupar muito é na defesa dos nossos princípios mas eles são tão fortes que eles são inabaláveis nada muda a força de organizações maçônicas que desde o início do país tem preocupado com a sua independência tem preocupado com a sua valorização com a moral com a ética com os bons costumes então isso ninguém tira e até quando nos colocam mentiras com fakes nos colocam aí como protagonista de movimentos que tragam alguma alteração na vida do país é também um dado importante então eu vejo isso com outro olhar vejo com o olhar de que cada vez mais nós somos mais fortes mais um fortalecimento comprometido com o país comprometido com os bons costumes e comprometido com pautas que interessam a sociedade brasileira nesse momento em que a sociedade brasileira e mundial vive uma grande inversão de valores potencializado por uma dualidade extremista a maçonaria que busca combater a ignorância os preconceitos e os erros além de promover a justiça e a verdade e a liberdade terá um papel mais e mais relevante é preciso entretanto entender que a sociedade usa e costumos evoluem o que é preconceito hoje pode não ser amanhã a maçonaria só deixará de existir quando ela se tornar igual a humanidade ou quando a humanidade se tornar igual a ela e a CMSB o GOB e a COMAB mantém hoje uma relação muito estreita muito harmoniosa e amigável então a maçonaria regular brasileira através dessas três vertentes ela tem se fortalecido tem crescido e a tendência é que esse crescimento e esse fortalecimento ele seja duradouro e cada vez mais intenso no território no território nacional nosso relacionamento com a COMAB com CMSB e GOB eu digo que existe algumas coisas pontuais em alguns estados mas nós estamos funcionando harmonicamente fraternalmente eu vou dizer para você hoje nós temos nessas três vertentes 53 potências maçônicas ou seja nós temos 27 da CMSB que é uma grande loja em cada estado mais um distrito federal o GOB que é federativo é uma então são 28 e mais 25 da COMAB como eu disse anteriormente nós só não estamos ainda no Tocantins e no Espírito Santo então são 53 potências maçônicas um estado ou outro muito pouco existe alguma diferençazinha que não é que é irrelevante mas eu quero destacar nessa união que no dia 15 de julho deste ano nós tivemos uma reunião em Florianópolis a primeira conferência da maçonaria regular do Brasil foi um sucesso foi emocionante porque nós conseguimos reunir as três vertentes maçônicas em um único lugar para falar dos problemas que são comuns a todos para vocês terem uma ideia depois dessa conferência várias notas conjuntas nós já soltamos as três vertentes maçônicas assinando juntas isso é uma evolução impressionante é fantástica eu fico até emocionado quando falo isso porque era um dos nossos objetivos aqui em Minas a gente já trabalha assim nós três os três grão-mestre de Minas nós trabalhamos afinados nós interagimos nós temos grupos comuns conversamos diariamente reunimos diariamente e isso eu tenho certeza que está contagiando todo o Brasil eu vejo relato de vários estados que estão trabalhando da mesma forma isso é uma vitória para todos nós para a maçonaria do Brasil as nossas relações são muito claras nós nos relacionamos com todas as potências regulares com aquelas que se congregam na CMSB na Comab formamos organizações distintas e eu tenho me propugnado muito enquanto dirigente do Grande Oriente do Brasil para dizer que nós tivemos pelo menos dois grandes acontecimentos para fortalecer essas relações em 1927 quando surgiu uma organização maçônica que hoje está concentrada na CMSB em 1973 que surgiu outra organização maçônica concentrada nas unidades da Comab isso fortaleceu a maçonaria brasileira num primeiro momento falava-se muita incisão nós não enxergamos assim hoje o GOB enxerga que a maçonaria brasileira está muito fortalecida nós somos organizações plurais temos pontos de vista diferentes com um só objetivo nosso objetivo fundamental não muda agora as práticas as instituições os seus regramentos os seus marcos legais sim mas houve fortalecimento para a maçonaria brasileira que a partir de 2018 no final de 2018 nós iniciamos um movimento de aproximação real já tínhamos parte dessas unidades maçônicas regulares com relacionamento mas aí o GOB partiu para um lado bem mais agressivo e hoje estamos muito convencidos de que a nossa parceria com a Comab com a CMSB fortalecem a maçonaria brasileira perante o mundo e cada vez mais poderemos crescer unidos e fortes num só objetivo e afinal de contas nossos princípios são únicos se são os mesmos a CMSB ela possui 27 grandes lojas nos 26 estados e mais o Distrito Federal então as atividades são muitas eu vou destacar aqui algumas da nossa confederação que seria o apoio à ordem de moleio o apoio às filhas de Jó às meninas do arco-íris a nossa universidade da CMSB onde na nossa plataforma no nosso site nós temos inúmeros cursos também a nossa editora com várias edições de livros já publicados temos também a biblioteca da CMSB que é uma das maiores do mundo em livros maçônicos e as lojas espalhadas pelo Brasil tem inúmeras atividades podemos destacar aqui o apoio e auxílio a construção de hospitais de câncer construção de casas de apoio ao hospital de câncer projeto libertas do Rio Grande do Sul que procura libertar crianças através da educação projeto de apoio às APAES enfim são inúmeras atividades que nós temos espalhadas pelo Brasil afora então falar aqui de algumas seria até uma forma da gente esquecer e falar de todas seria impossível também precisaria de muito tempo para relatar e relacionar todas as atividades maçônicas então nós temos que estar sempre inseridos na sociedade praticando a nossa fraternidade tudo aquilo que nós aprendemos nós temos que estar levando para a sociedade então pontuais nós não temos da Comar mas temos sim vários grandes orientes incentivam suas lojas e pelo Brasil afora nós temos várias lojas que tem essa ação social eu destacaria muitas ações sociais mas olha os exemplos pelo nosso modelo que é o modelo federativo olha eu quero dizer que esse modelo federativo surgiu antes da federação brasileira então não é o inverso nós não copiamos o modelo federativo nacional ele foi introduzido e aprimorado e depois também institucionalizado mas nós temos só para citar exemplo creches escolas escolas hospitais participações integradas em em organizações como Santa Casas hospitais especializados em oftalmologia e se a gente fosse citar exemplos tem uma experiência em Sorocaba extremamente interessante onde se faz transplante de córnea mais avançados aí do Brasil nós temos por exemplo uma casa de idosos que é mantida lá em Aracaju dirigida por maçons que é também uma referência o mesmo acontece no Maranhão e assim sucessivamente vários pontos do país em Goiânia temos lá uma unidade da fama uma fundação que cuida e que tem lá milhares de crianças no seu na sua assistência e que já foi referência aí nacional ganhando prêmios e sendo incentivado e colocado como referência mas são centenas de atividades que cada vez mais se exteriorizam a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul lançou uma atividade fixa que está revestido lá do nome de Fraternidades que Inspiram esses modelos são explorados assim do lado positivo nas nossas redes de comunicação mostrando quão importante é a presença social do braço que é oferecido pelas fraternidades femininas e eu até lembro também aqui de um outro modelo praticado pelas fraternidades femininas que são concursos que estão sendo colocados para as melhores práticas nós estamos com um concurso literário para eleger em face dos 200 anos do GOB da maçonaria brasileira aquilo que possa ser em prosa e verso as qualidades exteriorizadas e trazidas dos nossos próprios quadros que são muito bons e é encantador estar nesse processo maçônico e assim acontece também nas nossas outras potências regulares na Comab na SEMBSB a força da maçonaria brasileira é impressionantemente positiva olha o que me motiva ir pela loja maçônica seja a minha ou para eu fazer alguma visita é a certeza que chegando lá vou encontrar pessoas com os mesmos ideais que os meus pessoas de bem pessoas que visam sempre a melhorar internamente e essa troca de experiência e essa convivência que nos fortalece eu volto para casa depois de uma reunião dessa com a sensação do dever cumprido com aquela sensação que eu fui útil para a sociedade e a melhor coisa que tem para um ser humano é de se sentir útil eu me sinto útil então quando a gente vai numa loja maçônica a gente sempre procura trabalhar o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual e quando a gente consegue isso é lógico que a gente retorna para a loja maçônica para continuar trabalhando esse crescimento e essa nossa evolução o que motiva o maçom a estar depois de um dia cansativo de trabalho estar nas atividades maçônicas ou mesmo às vezes nos finais de semana são os desejos de ver realizadas as questões mais relevantes para a sociedade é a motivação que faz com que o salário do voluntário seja a realização de ver acontecer eu diria que esse é o maior sentimento daqueles que são maçons muito difícil uma palavra como resumir em apenas um termo uma instituição centenária e cosmopolita com a maçonaria depositar ensinamentos diversas escolas iniciáticas desde a antiguidade tarefa das mais difíceis é claro diria que a maçonaria por tudo que representa expressa-se como um verdadeiro portal no processo da evolução do gênero humano tudo aquilo que a maçonaria representa eu diria comprometimento comprometimento em toda acepção do termo com a pátria com a família com a humanidade e mais do que isso com as pessoas eu estava exatamente escrevendo sobre a maçonaria eu vou ler para vocês pode ser nas palavras de um grande escritor e pesquisador maçônico Otacílio Xilio Sobrinho maçonaria é uma escola do conhecimento nas palavras de um jovem escritor e pesquisador maçônico da atualidade Ken Ismail um belo sistema de moralidade velado em alegoria ilustrado por símbolos nas minhas palavras a melhor forma de glorificar a Deus até aqui nós falamos muito sobre maçonaria e seu passado glorioso de 200 anos de história no Brasil em especial sobre a maçonaria regular brasileira composta pelo grande oriente do Brasil o GOB as grandes lojas brasileiras que se confederam na CMSB que é a confederação da maçonaria simbólica do Brasil e os grandes orientes estaduais independentes que estão confederados a COMAB que é a confederação maçônica do Brasil essas três vertentes o GOB de 1822 a CMSB a partir de 1927 e a COMAB a partir de 1973 formam essa que é a maçonaria unida essa maçonaria regular brasileira agora nós estamos na sede do supremo conselho de mole brasil que é sem dúvida alguma o maior projeto social unido da maçonaria regular brasileira a ordem de mole que chegou no brasil a mais de 40 anos patrocinada por essas três vertentes o GOB a CMSB e a COMAB voltada para jovens de 12 anos a 21 anos incompletos que trabalham uma série de virtudes cardeais que formam melhores homens melhores cidadãos melhores maridos melhores profissionais e principalmente melhores líderes para o mundo de amanhã então a gente entende que esse é o principal trabalho que a maçonaria faz para a humanidade em especial para a nossa sociedade brasileira formar melhores cidadãos e melhores líderes para a nossa sociedade para o nosso futuro para o nosso amanhã e nós vamos conhecer aqui na sede do Supremo Conselho de Moley Brasil localizada aqui em Brasília um pouco desse trabalho e também seremos recebidos pelo nosso grande mestre nacional da ordem de mole um de mole e maçom Antônio Fortunato e pelo mestre conselheiro nacional da ordem de mole o jovem Guilherme Rodrigues que falará bastante sobre como o que é a ordem de mole e como que ela funciona no nosso país nós estamos aqui na sede do Supremo Conselho de Moley Brasil onde temos uma réplica do escritório de Frank Charmaland o maçom fundador da ordem de mole que foi fundado em março de 1919 em Kansas City estado do Missouri nos Estados Unidos da América aqui se vê uma alegoria do altar da ordem de mole que sempre tem presente um livro sagrado a coroa da juventude que representa as virtudes as sete virtudes cardeais de um de mole e os livros escolares já que a ordem de mole prima pela defesa das escolas públicas como alicerce da grandeza do país a ordem de mole ela é uma instituição para jovens do sexo masculino entre 12 e 21 anos é uma instituição para maçônica patrocinada pela maçonaria a ordem de mole de uma maneira geral ela tem algo muito subjetivo principalmente quando nós vamos trabalhar com o íntimo de cada pessoa que faz parte dela eu vejo a ordem de mole como algo muito mais importante principalmente quando nós vamos tratar dela em prol da sociedade a ordem de mole tem uma finalidade de preparar o jovem para que nós possamos nesse sentido devolvermos à sociedade bons homens bons líderes bons cidadãos o nosso objetivo principal é trabalharmos justamente nessa área de lapidação mas em especial também de darmos retorno à sociedade através das nossas atividades filantropos sociais nós vivemos em um país que nós precisamos desses aspectos e a ordem de mole vem justamente para poder tentar sanar e amparar esses pontos que ficam por muitas vezes abertos a ordem de mole a ordem de mole ela atua nos segmentos dos jovens para poder melhorar a vida dos jovens ela é praticamente uma preparação uma escola de lideranças podemos dizer assim é onde ela vai pegar esses jovens para poder aperfeiçoar o jovem fazendo com que ele seja mais desinibido que ele possa trabalhar melhorar o seu pessoal para que ele possa ter um convívio na sociedade uma comunicação melhor que ele se torne um líder para que ele tenha algumas experiências em sua adolescência para que ele possa carregar em toda a sua vida tanto pessoal quanto profissional nós temos então sete virtudes o amor filial a reverência pelas coisas sagradas a cortesia o companheirismo a fidelidade a pureza e o patriotismo e três preceitos pautados na liberdade civil, religiosa e intelectual ou para algumas outras pessoas amor a Deus amor a pátria e amor ao nosso lar ordem demoler quando praticada de maneira correta ela faz com que o jovem ele possa se preparar de uma maneira muito positiva nós vemos grandes evoluções naqueles jovens que fazem com que as nossas sete virtudes sejam esplendecidas dentro de seus corações nós vemos evoluções dentro de suas casas da forma com que eles tratam seus familiares nós vemos uma temência a um ente criador que por muitas vezes outros jovens não detêm nós vemos um companheirismo em que há dentro desse jovem não apenas da instituição mas com outras pessoas seus amigos nós vemos um jovem muito mais patriota que ama o seu país e o defende sempre que necessário a ordem demoler ela busca justamente trazer esses aspectos então a ordem demoler ela prepara o jovem e o traz para uma sociedade que infelizmente por muitas das vezes acaba sendo muito cruel e aqui a gente tem a oportunidade de errar aprender para que lá fora nós não cometamos os mesmos erros olha a estrutura da nossa ordem demoler brasileira ela se divide entre o supremo conselho e os grandes conselhos estaduais como havia dito anteriormente aqueles que nós estamos em todos os estados da federação então no âmbito do supremo conselho nós temos uma diretoria eleita de oito membros que é a diretoria adulta todas compostas por maçons regulares oriundos do GOB da COMAB ou da CMSB e aí a gente tem a figura do grande mestre nacional que é o presidente o adjunto secretário e adjunto tesoureiro e adjunto orador e adjunto e nas células estaduais da mesma forma o presidente estadual ele tem que ser um mestre maçom alguns outros cargos admitem que sejam compostos por sênior de moleza mas na estrutura nacional não todos tem que ser mestre maçons e nós temos o gabinete nacional que é composto pelo mestre conselheiro nacional e o mestre conselheiro nacional adjunto que são as maiores lideranças de juvenis e nas células dos nossos estados nós temos o gabinete estadual que é composto pelo mestre conselheiro estadual e o mestre conselheiro estadual adjunto que tanto a nível estadual quanto a nacional esses cargos devem ser ocupados por jovens demolês ativos aí entre 18 a 21 anos incompletos eles precisam ser maior de idade para assumir esses cargos de liderança a nível estadual e a nível nacional também a ordem demolês trabalha em uma vertente social muito importante durante a pandemia isso ficou muito claro muitos capítulos demolês foram responsáveis por auxiliar inúmeras famílias que passavam por dificuldade muitas famílias que passavam fome muitas famílias que não detinham ao menos uma troca de roupa para poder vestir os nossos capítulos espalhados por todo o Brasil atuam diutornamente realizando atividades filantropos sociais sejam elas de doação de alimentos de doação de roupas de amparo social nós podemos observar e destacar algumas atividades realizadas pelo nosso próprio Supremo Conselho e algumas tragédias ocorridas em nosso país como o caso do Rio de Janeiro do estado de Minas Gerais do estado da Bahia onde nós podemos auxiliar os nossos irmãos de uma maneira financeira mas também acolhedora e não apenas os demolês e os maçons que fazem parte da instituição mas a sociedade de uma maneira geral o próprio gabinete nacional trabalha incentivando os capítulos a realizarem atividades nesse sentido por meio de projetos que são disponibilizados e os nossos capítulos demolês eles compram essa ideia e fazem com que nós possamos dar o retorno à sociedade da maneira que ela precisa através do amparo social Ao longo desse documentário nós vimos que maçonaria não é uma religião muito pelo contrário nós vimos que é exigido dos candidatos ao ingresso na maçonaria que eles professem uma fé que eles creem no ser supremo e na imortalidade da alma e a maçonaria incentiva os seus membros a serem ativos em suas religiões a serem participativos em suas congregações a maçonaria também não tem uma verdade definida que é o cerne de toda religião nós também vimos ao longo do documentário que a questão do sigilo maçônico não é nenhum segredo obscuro que nós precisamos esconder dos olhos daqueles que não são maçons dos olhos da sociedade em geral diferente disso o sigilo é uma prática antiga em especial do período do iluminismo enquanto os maçons discutiam as ideias que defendiam democracia e as liberdades numa sociedade que praticava um estado monárquico absolutista então em proteção aos seus próprios membros foi garantido o sigilo das reuniões e o modo de reconhecimento dos seus membros exatamente para proteger e garantir que todos que ali participassem fossem maçons e essa tradição esse costume é mantido até os dias de hoje nós também vimos como que a maçonaria se desenvolveu no Brasil suas três vertentes desde 1822 de antes da independência do nosso país até os dias de hoje passando a surgir essas vertentes maçônicas que trabalham de forma regular e unida o GOB o Grande Oriente do Brasil a CMSB com suas grandes lojas e a Comab com seus Grandes Orientes Estaduais Independentes nós vimos toda essa história e inclusive a participação da maçonaria em momentos importantes da história do nosso país seja da independência da abolição da escravatura e da proclamação da república além de vários outros momentos em que a maçonaria se fez presente para colaborar para o bem-estar da sociedade brasileira contudo por que um candidato se interessaria ao ingresso na maçonaria em pleno século XXI e para responder essa pergunta nós convidamos alguns maçons jovens que vão dar seu depoimento do por que eles se interessaram em ingressar na maçonaria e o que eles encontraram na maçonaria bom eu me interessei para maçonaria porque eu já sou eu era demolei sou demolei sênior e assim que completei 21 anos recebi o convite para ingressar nas fileiras de maçonaria como eu sabia da associação todos os costumes dela resolvi acertar o convite e aqui estou até hoje se eu fosse resumir a maçonaria em uma só palavra seria fraternidade maçonaria é uma instituição que prega o bem prega valores uma reunião de pessoas do bem que querem evoluir e também fazer o bem para a sociedade escolhi a maçonaria por ser uma ordem de homens livres de bons costumes uma palavra para definir a maçonaria para mim é moral porque precisamos de moral para fazer feliz a humanidade o meu incentivo para iniciar na maçonaria foi pelos princípios que eu aprendi na ordem de molei e por ter tido vários exemplos de liderança adulta e incentivo dos mesmos maçonaria para mim é tudo hoje é minha distração é meu hobby e além de tudo o principal objetivo é o que me tornou melhor e me faz melhor a cada dia se eu pudesse escolher uma palavra para definir maçonaria seria amor me interessei em iniciar pela maçonaria porque meu pai é maçom desde que eu me entendo por gente então eu nasci e me criei dentro dos templos maçônicos e depois tive a oportunidade de ser um membro da ordem de molei e depois que eu completei essa fase dentro da ordem de molei eu iniciei na maçonaria convite do meu pai e a maçonaria para mim é uma escola de liderança uma escola de moralidade um local onde a gente pratica a filantropia e a fraternidade com os demais membros da ordem e maçonaria para mim é uma escola de gratidão porque tudo que eu aprendi dentro grande parte da minha vida dentro da moralidade eu aprendi dentro da maçonaria então isso para mim é uma grande lição e isso que eu carrego no meu coração a maçonaria para mim é a união de homens virtuosos que se consideram irmãos entre si e que buscam igualdade justiça e fraternidade para a construção de um mundo melhor para mim é uma instituição que é uma grande escola do caráter ainda tenho pouco tempo de maçonaria mas por tudo que eu vi ela ajuda sempre no crescimento tanto em relação ao caráter da pessoa quanto também tenta incentivar a filantropia ajuda ao próximo e são alguns valores que são bem conectados com o que eu acredito e cada vez mais eu busco conseguir atingir esses objetivos e participar mais a maçonaria me transformou em vários sentidos entre eles eu me tornei uma pessoa mais leve uma pessoa mais justa e trabalho muito mais a caridade hoje do que trabalhava antes então a maçonaria para mim é um divisor como pudemos ver não há como contar a história do Brasil sem mencionarmos a maçonaria ela participou das revoluções pré-independência da abolição da escravatura da conquista da liberdade religiosa e do ensino laico no país em suas lojas as lideranças do país experimentaram as benesses da democracia muito antes da proclamação da república cujo primeiro ministério foi composto exclusivamente por maçons sua força em defesa das liberdades era reconhecida o que a levou a sofrer perseguições de governantes autoritários como Dom João VI após a revolução pernambucana de Dom Pedro I após a declaração de independência e de Getúlio Vargas após a implementação do Estado Novo Atualmente os números da maçonaria brasileira impressionam somando-se mais de 200 mil maçons no Brasil ficando atrás apenas dos Estados Unidos em número de membros Eles compõem o Grande Oriente do Brasil as Grandes Lojas Estaduais da CMSB e os Grandes Orientes Estaduais da Comab Essas três vertentes maçônicas nacionais são as únicas reconhecidas como regulares pela Comunidade Maçônica Internacional Elas trabalham em união promovendo trabalhos sociais em conjunto especialmente aqueles voltados à juventude como é o caso da Ordem de Molay com quase 100 mil membros no Brasil que aprendem desde cedo importantes lições morais que servirão para toda a vida Longe da ideia alimentada pela cultura pop de uma sociedade de poderosos que governam secretamente o país podemos ver que a maçonaria é composta e governada por pessoas comuns preocupadas com o próximo e buscando se tornarem melhores versões de si mesmas e para o futuro as principais lideranças maçônicas do país ao contrário do que alguns possam imaginar não sabem o que irá acontecer mas deixaram claro quais os valores que guiarão suas atividades sejam elas presenciais ou online o objetivo é a manutenção do seu quadro de homens preparados para cumprir alguns objetivos como defender a liberdade sobre todos os aspectos combater a ignorância em todas as suas formas e trabalhar incessantemente pela felicidade da humanidade e por sua emancipação pacífica e progressiva se eu tivesse que resumir a maçonaria em única palavra ou em uma frase eu diria a força gravitacional por que a força gravitacional que a força gravitacional é uma força invisível que além de unir os corpos ele mantém esses corpos em equilíbrio eu poderia dizer que essa força gravitacional dentro da maçonaria é o amor fraternal o amor fraterno que é exatamente essa força invisível também que une todos os irmãos independente de distância mas estão sempre unidos então se você escolhe um caminho bom a maçonaria é o lugar lá você vai aprender conviver com pessoas que tem condições de passar para vocês para você ensinamentos de moral ensinamentos de comportamento ela não te ensina a maçonaria não te ensina a ser tolerante mas te dá a oportunidade de ser tolerante a maçonaria é algo muito encantador do ponto de vista que ela possibilita que nós materializemos sonhos em realidades com união se consegue muito e são várias as experiências que nós temos de lojas maçônicas de unidades estaduais contemplando é todo um arcabouço de realizações possíveis para motivar a sociedade mas eu diria fundamentalmente que maçonaria possibilita transformar sonhos em realidades Música 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 Música